Pra você que quer empreender, conheça a Lavoro Papéis. Essa loja é incrível e você vai encontrar de tudo e diversas ideias pra empreender. Ó, você vai encontrar, por exemplo, as melhores marcas do mercado. Eles fornecem plotter de recorte, prensas para estamparia, máquinas de emboss, ferramentas para aplicação de ilhós, colas, tesouras, fitas. Bom, milhares de outros produtos pra você criar e ganhar dinheiro. Essa é a ideia. E além de tudo isso, eles são especialistas em papéis especiais. É isso que é bacana. Todos os tipos de papéis. Papel coché, offset, craft, tem color plus, papel fotográfico e muito mais. Então, se você tá procurando papel, gente, já sabe que tem essa loja incrível. Você é consumidor ou você que quer montar uma empresa, venha conhecer. A loja física fica na Zona Leste de São Paulo, Rua José dos Reis, 579 na Vila Prudente. Tá pertinho do metrô. E se você quiser receber em qualquer lugar do Brasil, sem sair de casa, você aproveita e acessa agora, lavouropapéis.com.br. Gente, lavouropapéis, o papel certo na medida certa.